Temos aqui para vocês o Grupo Pererê. Nasceu em 2007 com o projeto Contando e Cantando Histórias. Foi criado por educadores e arteiros que pesquisavam e refletiam sobre a produção cultural para a criança. Em suas apresentações, integra manipulação de bonecos, estímulos sonoros e visuais e elementos folclóricos pertencente à nossa cultura. No CD, Contando e Cantando Histórias, indicado ao Prêmio da Música 2009 na categoria especial Disco Infantil. O Grupo Pererê, Maíra Simões, Luciana Catarina e Renato Murakami. Passeia pelo universo das lendas e mitos do imaginário popular brasileiro. E com vocês, o Grupo Pererê. Olá pessoal. Uau! Oi! 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 Agora bem grave assim ó. Oi! Mais grave ainda. Oi! Agora como se você estivesse imitando um sapo assim ó. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Sapo Boi 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 Sapo Boi